Se liga nessa história do vereador e a véia do Gás Cacacá. Oi gente, eu aprendi nessa eleição a não confiar em eleitor de jeito nenhum. Mamãe, na próxima ela sendo eleitor, eu não confio mais. Uma véia me ligou, uma véia sem vergonha. Me ligou, era quarta-feira da semana passada. Você é candidato, Letícia? Eu digo, sou. Eu tava precisando de uma chama pra meu fogão. Fogão de quatro bocos. Tem como você arrumar. Eu disse, aí é quantos votos? Ela disse, aqui em casa é onze votos. Eu digo, rapaz, vai sair barato demais, porque chama de fogão é o negócio mais barato que tem. Corri pro mercado, comprei essa chama de fogão e disse, pra casa dessa véia chega de si chiando. Cheguei lá, o fogãozinho dela já tava limpinho no jeito, botei a chama. Quando eu fui, disse, traga aí o isqueiro. Ela disse, não tem isqueiro não. Corri no mercado, comprei um isqueiro. Quando cheguei com isqueiro, disse, abra aí o registro. Ela disse, não tem registro também não. Eu digo, vou estar com o caralho. Fui lá na Liquigás, comprei um registro, trinta e sete reais. Voltei para fazer o registro, fui entrar. Cadê o bujão? Ela disse, eu esqueci de avisar o senhor que a gente tá sem gás. Eu digo, ah, vem assim, vergonha. E cadê o mesmo do casco? Ela disse, nós não tem casco também não. Vai eu, porque já tava no meio da estrada, o seu largasse, né? Já tinha gastado com a chama de fogão, já tinha gastado com o registro, já tinha gastado com o isqueiro. Se eu largasse de mão, o outro vereador ia lá, botava só o gás e ganhava os votos. Vai eu pra Liquigás, comprar bujão com casco e tudo e levar pra casa dessa véia. Levei nas costas o bujão, encastoei, acendi o fogo, aquele fogo azulzinha, coisa mais linda, chega tá azul o fogo. Aí ela agradeceu, muito satisfeita, aquela satisfação, disse, muito obrigado, você, uma pessoa igual você, merece ganhar, merece o legislativo, a autoridade constituída, o negócio. Eu digo, pois é, mas agora a senhora vota em mim, os onze votam aí, cadê? Bora logo conversar com o pessoal pra votar em mim. Aí eu disse, não, mas nós não vota aqui não, nós vota em Palmas. Rapaz, ô véia, senhor, eu digo, como é que é a conversa, véia nojenta, véia sem vergonha, safada, véia fresca, véia bichaé coisada, véia. Rapaz, não aguentei não, escolhi a cabeça, véia todinha. Aí eu disse, não, porque eu esqueci de avisar o senhor que a gente vota em outro lugar, mas nas próximas eleições, a gente vendo aí que o senhor é uma pessoa preocupada com a gente, a gente pode até transferir o título. Bicha, eu disse, tanta correr pra essa véia. Esculha um bem mesmo, essa véia, xinga aí ela, mas rapaz, bicho, eu não candidato mais nunca, mais nunca na minha vida eu candidato. Pô, dizendo que político não sei o quê, vão todo mundo se lascar.